A Mariana já amanheceu o dia ligando na central de atendimento do City Pass para saber sobre a recarga do passe livre estudantil. Na terça-feira, o saldo da carteirinha do filho dela continuava zerado. Ele foi lá ontem à tarde, não caiu. A dona de casa conta que o filho Juan tem 13 anos e sofre muito sem o passe. Ele estuda a cerca de 5 quilômetros de casa. Às vezes ele vai a pé e às vezes algum colega traz e quando não traz ele vai e volta a pé. No mês de julho, a Mariana foi fazer o recadastramento do passe estudantil do Juan pela internet. Lá, ela viu uma mensagem que era preciso fazer uma nova carteirinha. Procurou uma agência do VAPT-VUPT, cadastrou todos os dados e no dia 9 de agosto recebeu a nova. Inclusive, está até aqui ao recibo, datado no dia 9 de agosto de 2017. Só que, até então, só foram creditados duas quantias. Uma de R$ 7,40 e outra de R$ 11,80. Sendo que o Juan deveria ter recebido pelo menos R$ 200. Mariana voltou a falar na central de atendimento do CITPAS. E aí fomos com ela a ter uma maquininha para consultar o saldo de novo. E, finalmente, agora uma boa notícia. Depois de nove vezes de tentativa, graças a Deus, resolveu. Caiu o CITPAS na carteirinha dele. Então, será que o problema de todos os estudantes foi finalmente resolvido? Nós estamos agora na casa da Leiliane. E antes que a nossa equipe chegasse aqui, eu pedi para que ela fosse até um terminal e fizesse a consulta do saldo da carteirinha. O que apareceu lá na máquina, Leiliane? Sem recarga disponível. Estou há 15 dias tentando recarregar, só que não tem recarga disponível. Leiliane diz que faz curso técnico de nutrição e a mensalidade é de R$ 240. Sem passe, ela gastou ainda mais de 100 de passagem em 15 dias. Quase impossível continuar estudando. No momento, eu não estou trabalhando. Então, minha mãe, para arcar com essas despesas, está sendo muito difícil no momento. A estudante espera que da próxima vez que for fazer a consulta de saldo, a mensagem seja bem diferente dessa que ela fotografou.